Profano, coisas que não são sagradas, aquele que ofende, macula ou fere o que é sagrado, quem trata com desprezo ou faz mau uso das coisas sagradas. Deus nunca colocará o Seu Espírito em um templo profano, iníquo e desobediente. Não! Do modo de purificação de nossos corações, de todo engano e iniquidade, para que nós sejamos puros diante de Deus, para que Ele opere o Seu puro Espírito Santo através de nós, para levar essas coisas a acontecerem. Eu penso que quando você for para casa hoje à noite, se você ler aquele pequeno livro de Judas, você aprenderá muito mesmo do que o irmão Veil disse agora. E ele disse, Eu seriamente batalho pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eles se distanciaram disso. Como um homem de mente corrupta. E assim por diante. Tinha entrado e os enganado em direção oposta das das coisas verdadeiras de Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto